Cobrança do Marcelo Macedo. Marcelo Macedo, centroavante do Paulista pra cobrança. Ele, Rafael, no gol do tobogã. Marcelo Macedo pra cobrança! Gol do Paulista! O só principal prateleite que ele não colocou em prática. Olha a cobrança do time do Paulista, uma bomba! Gol do Paulista! Aos 39 minutos de acessão. Mas a fita do Renato pela esquerda, 2 a 0, Paulista, o cruzamento é pra área! Gol! Pé esquerdo, toca a bola pra dentro. Quem chega é o Durval, André, Neymar, pé esquerdo! Gol! Gol do Santos! Neymar!